Que fique bem claro que eu não sou político, né, assim, eu digo pra todo mundo que eu não sou político, eu sou um comunicador, eu sou um vendedor, eu sou um radialista, mas eu, meu programa é um programa de entretenimento, é um programa que hoje eu faço um programa de duas horas, mas eu sempre dei espaço pra que os ouvintes pudessem falar, meu programa todos os dias tem um tema, um tema que a gente discute de forma leve, bem humorada, qualquer tema da cidade, desde que seja um buraco, que seja um problema no hospital, então assim, eu deixo o ouvinte bem à vontade pra ele falar, discutir aquele tema, pra que cada um tenha a sua opinião, eu coloco através do WhatsApp, eu coloco através do telefone, a gente se fala nas ruas, e eu ao longo desses anos fui observando que as pessoas, elas podem ter um projeto pra governar uma cidade, e pra governar um estado, e assim, nós somos cidadãos, somos eleitores, e todo eleitor, ele tem o direito de ser candidato, você tem, você tem, e eu tenho, e o que eu percebo é que dentro da política do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa região, tá faltando mais gente que tá envolvido na sociedade, que se coloque como candidato, porque tem que ter coragem mesmo, sabe? Eu acho que quando você se coloca à disposição pra ser candidato, pra disputar uma eleição, e que você já conhece um pouco dos problemas e das demandas da sua região, você pode ser uma pessoa útil pra sociedade. O que eu enxergo é o seguinte, a gente tem hoje no Brasil, muitos políticos de carreira, aquele que não sabe fazer mais nada a não ser, se candidatar, se candidatar, se candidatar, se releger, se releger. E aí, os anos vão passando, eles vão criando vícios, vícios e mais vícios, que pra muitos políticos o que se interessa é ser reeleito. E aí ele esquece de fazer o melhor, que é ouvir as pessoas e resolver os problemas da sociedade. E aí, o seguinte, eu de tanto ouvir as demandas no rádio, as demandas, eu nunca fiz um programa, muito pelo contrário, eu sou, graças a Deus, eu posso dizer pra vocês assim, eu conheço muita gente e tenho um relacionamento de amizade e de respeito com todos os políticos da nossa cidade e da nossa região, né? E com os ouvintes. Meu programa nunca foi agressivo, muito pelo contrário, é um programa de entretenimento, é leve, a gente coloca humor. E muitas pessoas, muitos amigos falaram, poxa Beto, por que você não se coloca à disposição da vida pública pra... você conhece tanto sobre a cidade, sobre a região, por que não? Por dentro ali. E eu, né, exatamente, aí eu conheci Romilso Filho, presidente do Progressistas aqui em Conquista, a gente tava trocando umas ideias a respeito da política na cidade. Romilso Beto, eu quero te apresentar a pessoas do Progressistas, né, em Salvador, fui pra Salvador com Romilso, ele me apresentou a Cláudio Cajado, que é presidente, que é deputado federal pelo Progressistas, conversamos sem pretensão nenhuma, me apresentei e tal, e aí outras conversas fluíram, outras reuniões apareceram e de repente eles me convidaram pra uma conversa e falaram, Beto, olha, nós temos uma vaga pra você como candidato a deputado estadual. Aí eu disse, sim, mas essa vaga é porque ela surgiu ou porque vocês querem? Não, é porque nós achamos que a gente enxerga em você um nome diferente e uma novidade pra política da região sud-oeste. E aí nós conversamos, eu fui saber um pouco mais sobre as pretensões do partido, enfim, e eu me coloquei à disposição, disputei essa eleição sem recursos financeiros suficientes, mas fazendo tudo com a cara e a coragem, vivendo a experiência, trocando ideias com a população, conversando com as pessoas e foi, assim, uma das experiências mais incríveis que eu vivi na vida. Foi algo completamente novo, né? É, completamente novo. Saí, assim, transformado, feliz com o que aconteceu diante das circunstâncias e com a certeza de que pessoas novas têm que entrar na política. Eu acho muito pouco, sabe, Júlia e Will, a quantidade de deputados que nós temos aqui representando a região sud-oeste. A gente já foi pauta isso aqui. Eu acho muito pouco, né? Nós temos, assim, deputados que já estão no mandato há muito tempo e já falando da política baiana, né? Estou falando da política baiana. Então, assim, nós precisamos ter mais representantes para a vitória da conquista e região do sudoeste. Eu não estou falando de Beto, não. Pode ser que amanhã eu não venha a ser candidato a mais nada. Mas eu acho que o eleitor, primeiro passo, Will, o eleitor tem que entender que ele tem que dar oportunidade para a gente nova, sabe? Ô, Júlia, é importante você testar gente nova, testar alguém que tenha boa vontade, porque, assim, tem muita coisa para se fazer.